Aê! Aê! Distribuidora e mercearia vem cá Da E.J. Rogério Oliveira Madrinha do peito picudo Travadora de conteúdo adulto Fica de quadro, Vucu, Vucu Fica de quadro, Vucu, Vucu Fica de quadro, Vucu Me deixa com tesão de uso Pois eu vou trombar a novinha que vende os vídeos Pois eu vou botar nela e saber se é tudo isso No Instagram que ela chega bandido Acabar comigo, eu te cabeloço, ele pode não ouvir O que é isso? Fica de quadro, Vucu, Vucu Me mostra todos os seus recursos Fica de quadro, Vucu Responde pro seu puto Fica de quadro, Vucu Fica de quadro, Vucu Fica de quadro, Vucu Acabar comigo, eu te cabeloço E ligando no fim O que é isso? Vamos gerar conteúdo novo Vamos gerar conteúdo novo Vamos com um hotel com vista pro céu Fazer um conteúdo cabuloso Vamos gerar conteúdo novo Vamos gerar conteúdo novo Vamos com um hotel com vista pro céu Fazer um conteúdo cabuloso Dança não pode, bandido vai Dança não pode, criminoso Dança não pode, bandido vai Dança não pode, criminoso Dança não pode, bandido vai Fica de quadro, Vucu Fica de quadro, Vucu Fica de quadro, Vucu E aí